Oi, bom dia, hoje quarta-feira, aula de geografia, ó, abrindo o livro módulo 2 na página 290, capítulo 4, o povo brasileiro, certo? O que vai acontecer agora, pessoal? A gente vai ler as páginas 290 e 291, tá? E em seguida vamos seguir uma sequência que eu vou explicar pra vocês, eu vou dar um tempo pra vocês responderem as atividades, aí eu volto com a correção das atividades, beleza? Lembrando também que em todas as aulas, todas as disciplinas, as disciplinas da Tia Patrícia, Português, História, Geografia, Artes, tá? Nós temos um vídeo, certo? Um link abaixo aqui na descrição, vocês vão olhar, que vocês irão ver mais um vídeo complementar das nossas aulas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, o povo brasileiro. O Brasil é um país com uma cultura muito diversificada. Temos uma grande variedade de músicas, danças e comidas típicas herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo. Olha só, vamos contemplar aqui as duas páginas, que é a abertura do capítulo, tá? Aqui na 291, a gente tem três perguntinhas para reflexão, que sempre tem. Você conhece a manifestação cultural apresentada na fotografia? Você já participou de algum tipo de manifestação cultural brasileira? Converse com seus colegas da turma, né? Sobre as possíveis razões que deram origem à diversidade cultural e aos tipos físicos da população brasileira. Aí, pessoal, vamos virar para a página 292 e aí vocês vão ler, seguindo a sequência, como se formou o povo brasileiro. Aqui como está no quadro, ó. Os indígenas, colonizadores portugueses e os africanos, na página 292 e 293. Aí, nós temos aqui, quilombos e quilombolas, na página 294. Outros emigrantes, na página 295. Há 296, 297 e 298, que são exercícios, atividades para vocês fazerem. Então, eu vou dar esse tempo para vocês fazerem a leitura com calma. Aí, em seguida, olhar o vídeo-aula, o vídeo complementar. E a tia volta daqui a pouco com a correção das atividades. Até daqui a pouco. Aí, pessoal, voltamos agora para a nossa correção, tá bom? Página 296, módulo 2, Geografia, certo? Primeira questão, junte as sílabas abaixo e forme o nome de nove povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma sílaba poderá ser usada mais de uma vez, certo? Como dica. Então, nós temos aqui um quadro com três colunas, tá? E com três, ficam nove linhas, ok? Então, vamos lá. Indígenas, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos. Preste atenção, anota aí tudo direitinho, fala o CZ. Segunda questão, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os indígenas já habitavam nas terras que hoje formam o território brasileiro, verdadeiro. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas, falso. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos, verdadeiro. Aí você vai colocar embaixo, reescreva a alternativa falsa no caderno, tornando-a verdadeira, certo? É um tipo de atividade que eu sempre faço com vocês em sala, pessoal. Vamos para a página 297, questão 3. O que tem A tem capoeira? A capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro e essa prática foi herdada dos povos africanos. Letra B Palavras como jacaré, peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem indígena. Letra C As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses ao nosso país. E agora vamos pular para 298, pessoal. E é uma entrevista que você vai fazer, tá? Seguindo essa sequência aqui, essa sequência de perguntas, o roteiro da entrevista, tá? Você vai pegar uma pessoa mais velha da sua casa e vai fazer essas perguntas aqui e vai responder essas perguntas, né, da entrevista no caderno de vocês. Tá bom, meus amores? A população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Vamos investigar alguns desses aspectos culturais em sua família. Ah, faça uma entrevista com um parente mais velho que você, seguindo as sugestões de perguntas abaixo, registre as respostas da sua entrevista no caderno, ok? E aí você vai seguir esse roteiro. Então por hoje é só. Amanhã nós temos história, tá bom? Fiquem todos atentos. Beijinho. Até amanhã.